E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O assunto de hoje é Características Gerais do Planeta Terra. Pessoal, a Terra não é plana, certo? Além dessa característica, a Terra tem outras que a gente vai conhecer a partir de agora. A Terra faz parte do Sistema Solar, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, tem o seu formato caracterizado como geóide. O que isso quer dizer? O que quer dizer o formato geóide? A gente sempre soube que a Terra tinha um formato arredondado, certo? E agora chegou essa palavra geóide. O que isso quer dizer? Geóide é que ela é levemente achatada nos polos, certo? Mas não deixa de ter o seu formato arredondado. Claro que a Terra, ela tem a sua superfície irregular, certo? A gente sabe que a Terra é composta de montanhas, de oceanos, né? As terras que estão acima do nível do mar e as que estão abaixo do nível do mar. Ela é composta por elementos que garantem a nossa existência, como água, gases, rochas e minerais. Como eu falei antes, ela tem a superfície irregular. E essa superfície, ela está em constante transformação, tanto de forma natural ou pela ação do homem. Aí, na imagem, a gente está vendo o sistema solar e a gente consegue identificar a Terra como o terceiro planeta em distância do Sol. A Terra fica entre os planetas de Vênus e Marte, certo? Há algumas épocas do ano, a gente consegue até ver esses dois planetas a olho nu durante a noite, certo? Pela proximidade que eles têm do nosso planeta. Mas vamos continuar. A gente agora vai falar sobre os movimentos que a Terra faz. Primeiro, o movimento de rotação. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si mesma. E esse movimento ocorre de oeste para leste. Dura cerca de 24 horas. Ou, mais precisamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Certo? Esse movimento de rotação, ele também é responsável pelos dias e noites. Já que a Terra tem o formato arredondado, o Sol não ilumina ela por inteiro, ilumina apenas uma parte. Como a gente está vendo aí na nossa imagem, a Terra sendo iluminada apenas a sua metade e a outra metade ficando no escuro, o dia e a noite. Temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento completo dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. O que, como unidade de medida de tempo, é chamado de ano solar. Para facilitar o nosso calendário, arredonda o ano para 365 dias. E a cada 4 anos é acrescentado um dia no mês de fevereiro, chamado ano bissexto. A gente viu aí que os 365 dias, quando são arredondados para cumprir o nosso calendário, a cada ano fica sobrando essas 5 horas. E juntando esses 4 anos, a gente tem um dia, que é justamente aquele dia famoso, 29 de fevereiro, no ano bissexto. Certo? Bem, pessoal, como nós estamos vendo aí na TV, temos uma imagem de outra consequência do movimento de translação, que são as estações do ano. Dependendo de que posição a Terra está em relação ao Sol, ocorrem as 4 estações. Por exemplo, nós agora, no mês de março, estamos encerrando o verão e, no mês de abril, iniciando o outono, certo? Aqui no hemisfério sul. Enquanto no hemisfério norte, eles estão encerrando o inverno e dando início à primavera. Porque as estações do ano, elas não se comportam da mesma forma nos dois hemisférios, por conta da inclinação do eixo da Terra. Ok? Vamos lá agora aprender o que são zonas térmicas. Por causa da inclinação do eixo terrestre e da forma arredondada do planeta, a luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade em todos os locais da Terra. Como a gente vê aí na imagem, a Terra está dividida pelos seus principais paralelos, certo? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e os círculos polares, certo? E eles funcionam como fronteiras dessas zonas climáticas. A gente está vendo aqui, entre os dois trópicos, a zona tropical, pintadinha de amarelo, um pouquinho avermelhada, certo? Entre os trópicos e os círculos polares, a gente encontra aí as zonas temperadas, tanto ao norte como ao sul. E nos polos, a gente vê lá a zona polar, tanto ao norte como ao sul. Essas são as zonas térmicas. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser o clima daquela região, certo? Vamos lá. Fusos horários. Os fusos horários são uma consequência também do movimento de rotação. Em 1884, nos Estados Unidos, uma convenção internacional padronizou a contagem do tempo. A padronização permite saber o horário preciso em uma localidade e também a posição aproximada do sol em relação a outros locais. O meridiano de Greenwich se tornou, então, a referência mundial na determinação das horas. A partir desse meridiano, o globo terrestre é dividido em 24 faixas de 15 graus. Segundo a longitude, cada uma dessas faixas corresponde a uma hora e é chamada de fuso horário. A gente vai ver aqui no mapa como é que se comporta a questão dos fusos horários no planeta, certo? Você está vendo aí, cada faixinha dessa é um horário diferente por conta do movimento de rotação do planeta. O Brasil, por exemplo, ele tem três fusos horários e o principal deles está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich em três horas. Ou seja, se aqui a gente tem uma determinada hora, no meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, está três horas à nossa frente, certo? E assim acontece em outros países do mundo. Por isso que quando a gente vê uma transmissão na televisão, que se passa na Europa, que se passa em países da Ásia, às vezes aqui a transmissão a gente assiste durante o dia, mas lá já é noite, justamente por conta do fuso horário e por conta do movimento de rotação da Terra. Beleza? Bem, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL